Se você não é nas brisas, não é nas brisas, não é nas brisas Amanhã rapper será, rapper será, rapper será Vai fazer vários testão, vários testão no Face E a juventude você vai viciar Existem rappers daqui dos milianos Analfabetos que não sabem português Mas a burrice não significa nada Se sua atitude é só falar mal de poder Se você não é nas brisas, não é nas brisas, não é nas brisas Amanhã rapper será, rapper será, rapper será Vai fazer vários testão, vários testão no Face E a juventude você vai viciar Se você é um jovem independente Então pode pá, quer nóia pra valer Porque o rap é uma droga com certeza E também é de quem não sabe escrever Se você não é nas brisas, não é nas brisas, não é nas brisas Amanhã rapper será, rapper será, rapper será Vai fazer vários testão, vários testão no Face E a juventude você vai viciar Então diga não ao rapista fuma pedra Pra se livrar da polícia e de morrer Você vai ver que o rap é o mau caminho Se você não é nas brisas, não é nas brisas, não é nas brisas Amanhã rapper será, rapper será, rapper será Vai fazer vários testão, vários testão no Face E a juventude você vai viciar Não é nas brisas, 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 não é nas brisas